Bem-vindo a mais um vídeo. A dica de hoje é sobre o Expanso, um expansor de texto multiplataforma. Vou instalar no Ubuntu e configurar alguns snippets para ele. Esta página traz todos os comandos necessários para instalar ele em distros, baseadas no Debian e Arch Linux. A forma mais fácil de instalar é usando o Snap, pois basta um comando. Preciso instalar uma dependência que está faltando para iniciá-lo. Está disponível no AU também, eu testei no Manjaro, e funcionou tudo corretamente. Através destes comandos, também podemos instalar um módulo adicional para mais features. Aqui estão todos os comandos disponíveis. Expanso status, para ver se está rodando corretamente. Expanso path, podemos ver onde está o arquivo de configurações para poder configurá-lo do nosso jeito. Para adicionar novos snippets, basta adicionar a string que será o gatilho, pela string que quer substituir. Não esquecer de manter a identação correta, senão não funcionará. Salvar e testar. Adicionei alguns a mais, e ele aceita emojis também. Funciona em quase todos os campos de texto. No bash não funcionou para mim, mas em alguns shells diferentes, funciona. Pode adicionar também snippets de várias linhas, utilizando o contra barra N. Obrigado por assistir, se inscreva no canal para apoiar.